Você já ouviu falar de Brownfield Devices? São aqueles devices, são aqueles dispositivos que às vezes não têm a conectividade, que às vezes não têm a inteligência de ir pra ponta. Estamos falando de quê? Chão de fábrica antigo, estamos falando de censureamento antigo, de coisas que já funcionavam há décadas e que agora precisam estar evoluindo pra quê? Pra que você coloque ele dentro dessas novas tecnologias que estão surgindo, mas sem jogá-los fora. Então, cada vez mais, falamos de quê? Ed Devices. Falamos de levar a computação pra ponta. Fog, alguma coisa desse tipo, pra que você consiga pegar esses sensores, adquirir essa informação e atuar por meio de outras coisas nesses caras que estão funcionando. Então, o termo quando você escutar, Brownfield Devices, são esses caras que estão aí rodando na ponta.